Doutor Gregory House, Departamento de Diagnósticos Uma tênia pode produzir de 20 a 30 mil ovos por dia. Adivinha pra onde vão? Pra fora. Não todos. Ao contrário das larvas, os ovos podem atravessar as paredes do intestino e chegar no sangue. E para onde vai o fluxo de sangue? Pra todo lado. O sistema imunológico nem sabe onde o verme está enquanto for saudável. Ele forma uma parede, usa secreções para anular a ação imunológica e controla o fluxo de fluidos. De fato, uma beleza. Enquanto for saudável. O que vamos fazer? Chamamos um veterinário pra manter o bichinho saudável? É tarde demais. Está morrendo. E ao morrer, este parasita perde a capacidade de controlar as defesas do hospedeiro. O sistema imunológico acorda, ataca o verme e tudo começa a inchar. O que é muito ruim para o cérebro.